E aí pessoal, vamos colocar mais um vídeo aqui hoje né, experimentando a famosa espuma mágica, o que que é isso? Aqui fala que você coloca espuma mágica no algum lugar sujo né, e deixa agir por alguns minutos, acho que é um minuto, e sai tudo, as manchas vão, a história ficam. É isso aí ó, deixa ver se mostra alguma coisa aqui, deixa agir papapá, vou mostrar pra vocês como é que funciona, tirar aqui, vou passar aqui ó, vocês podem ver que no teto aqui ó, tem uma mancha, Vamos experimentar, ver se ela funciona mesmo, aqui ó, só pegar aqui na pontinha ó, esse negocinho aqui, E tá que legal, ela é uma espuminha tá, vou fazer mais aqui ó, tamanho do vídeo, deixa agir agora, Não, é um cheiro tóxico viu, deixa os vídeos fechados não, vamos esperar ela agir um pouquinho aqui né, até a espuma sair, tem que sair toda viu, Vamos esperar esse negócio agir, vamos ver que ela vai, ela vai sumindo aos pouquinhos ali, vamos ver, será que vai, será que não vai, Será que vai, será que não vai, deixa aí nos comentários aí, se vocês acham que funciona, Vamos ver que tem especificação de uso, modo de usar, pulverizar o produto, pequenas áreas da superfície lavável de cada vez, Esperar agir de 30 a 60 segundos, até 1 minuto, e depois limpar, Aqui ó, vocês podem ver que já tá acabando, esperar mais um pouco aqui a espuma passar, Esse aqui foi o vídeo anterior que a gente fez ó, Ó o carro, aí ó o carro ficou brilhando, gostei bastante, passei até aqui no volante viu, Brilhando, brilhando, vou voltar pro vídeo aqui, Cadê a espuma? Bola a espuma, seca toda, mandem ideias aí nos comentários, quais vídeos vocês querem que fazem, Deixe seu like, curte, comenta, compartilhe com seus amigos, se inscreve que é o principal, Pra gente chegar a mil inscritos aí, metinha do canal, Quase acabando, Cadê a espuma, bora a espuma, Deixa eu achar um paninho aqui pro meu país, Deixa eu achar um paninho aqui pro meu país, O cheiro é tóxico viu pessoal, não coloca isso no carro pra você queixar não, que, É só um gasgar aqui, Isso aqui já tá bom já né, Passou um minuto já, vamos passar uma, uma esponja aqui, Vamos ver se melhorou, o que vocês acham? Comenta aí o que vocês acham, se melhorou, se não melhorou, O que vocês acham? Vamos passar uma coisa aqui, Molhado até tá, tá úmido, Parece que deu uma, uma leve amenizada, É isso aí gente, Deixem nos comentários o que vocês acharam, Mais um vídeo testando produtos aí, Espuma mágica, Limpador de uso geral, beleza? Valeu, falou! Tchau!